Olá gente, tudo certinho? Então tá bom! Vim aqui hoje mostrar pra vocês, olha gente, era pra me ter já gravado um pouquinho, a gente tá aqui no parque E aí eu tava treinando um pouquinho o jump, o jump ali ó E paramos aqui porque o Luca, tudo que ele vê, ele quer levar pra casa ó E aí ele se esmoquequeira, ele vai ser uma gatinha, coitada, a bicha vai virar essa, daí que vira borboleta? Mariposo Mariposo Hein Luca, tem que deixar os bichos viver na natureza, não pode ficar levando pra casa É que ele fica levando pra causa Ai gente, olha lá na minha casa, eu fiz até um stories esses dias mostrando Tem rã, tem grilo, tem besouro, o que mais? Tem peixinho Eu não gosto muito dessa ideia não, né? Mas eu já vi que não adianta eu falar nada nessa casa Mano, era pra ele ter dois só, cuidar daqueles dois e ficar com aqueles dois Aí começou a pôr os bichos pra criar Criar? Fala Pra criar e... Ah mano, tinha quase uns 20 passarinhos lá naquela casa, tá doido Olha o tamanho daquele cachorro Olha lá Se a gente tivesse uma casa ainda, que boa, né? Um apartamento dá não Muita sujeira, muito barulho O pessoal ligava pra mim lá em casa, mal conseguia conversar comigo Que aí eu queria falar alto pro povo me ouvir Aí os passarinhos cantavam mais alto ainda Aí eu falava mais alto, os passarinhos falavam mais alto Então, mano A gente deixou umas roupas lá na lavanderia Lavando, né? Porque a minha máquina quebrou E nós não temos dinheiro pra comprar a máquina agora não Então... Ai! Que dá pra ir a gente lavando na mão, a gente lava na mão Aí quando acumula muito a gente leva na lavanderia Que já seca Já lava, já se entrefuga, já seca E a gente deixou lá e vamos lá buscar agora E vou passar no produto brasileiro Que eu preciso comprar Tô com muita vontade de comer carne, assim, brasileira, sabe? Assadinha Ou linguiça pra fazer em casa, assim Aquela linguiça com bastante gordurinha Aí eu quero ir lá Então, vem comigo Chegamos aqui Bora pegar as roupas Não! É o sirene? Bora lá. Atenções. Olha lá. Vamos ver se tem alguma carne. Boa tarde. Boa tarde. Vou pegar um papel de linguiça vazia. Quem quer tanto mescal? Para levar esse? Vou fazer bolo. Fazer bolinho de chocolate. Então turminha chegamos em casa, E aí agora nós Nós não, né? A gente tá preparando almoço Olha, seis horas da tarde Seis horas, amor A gente vai comer agora Bom, tá aqui a linguiça Já fritou E aí tá preparando ali um arroz Não sei do que E tamo cozinhando feijão Feijão rapidinho, temperar E aí a gente vai comer Vai ser já almoço com janta, né? Almojanta Olha, e eu tô aparecendo assim Agora que eu vi que eu tô sem boné Eu tirei o boné, cara E agora que eu tô vendo Que eu tô com essa cabeleira assim Bom, então é isso, galera Eu vou tomar banho, porque eu tô suada Tava lá no parque, lá Pulando um pouquinho no jump E aí suei pra caramba E agora eu vou tomar meu banho A gente vai sentar, vai comer E aí eu volto pra mostrar pra vocês Mais alguma coisa assim Se eu for fazer, tá bom? Então, continua assistindo aí Vem comigo Tá No dia seguinte Vamos dar banho nela Porque ela tá muito fedidinha Deixa eu arrumar a câmera aqui Então, vamos dar banho na Lucy É muito estranha a molhada Segura, calma É pra ficar celosa Ai, seu pai vai pegar você Pera aí, vamos cá Deixa ela chacoalhar aí Vamos torcer Chacoalhar aí Olha o chacoalhão Chacoalhão Calma Ai, você me arranha Agora sim, mamãe Agora sim, mamãe Ah, coisa linda Fala aí pra galera Agora Quem não é inscrito no canal Se inscreva Curte Compartilha E Até o próximo vídeo Bora encerrar esse vídeo Encerra pra mim, Luca Um beijo Um abraço E Foi Tchau 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 Tchau